Olha, o autor pediu, o autor disse que você poderia usar o ponto do teclado para todas as multiplicações, exceto quando fosse produto de dois vetores. Então eu vou editar essa equação acima, vou editar aqui explicando para você como é que você deve fazer. Veja, aqui por exemplo, dois espaços antes, dois espaços depois, aqui tem dois vezes esse vetor, como dois é número, não precisa de sinal de multiplicação. Mesma coisa aqui, três espaços antes, não precisa disso, beleza, aí por aí vai. Então aqui segue aquilo que eu estava te falando, três espaços antes, três depois. Agora nessa situação aqui, você está vendo que é um vetor, está vendo? Vezes outro vetor. Como é que eu sei, Renato, que é vetor? Porque tem esse chapéuzinho em cima. Então quando é um vetor vezes um vetor, ele quer que deixe esse sinal de vezes oficial mesmo. Então nesse caso aqui, a gente não vai usar o ponto do teclado. Aí vamos lá, três espaços antes, três espaços depois. Aqui é um número vezes um vetor, quatro. Quatro é número, então eu posso tirar esse ponto. Renato, cara, mas aqui é U vezes V e os dois são vetores. Pois é, aí eu tenho que deixar esse ponto. Esse ponto aqui é quando for o produto de um vetor vezes um vetor. Três espaços antes, três espaços depois, tirei esse ponto. Mas esse ponto aqui, por que tu não tira? Porque é um vetor vezes um vetor. Aí não posso tirar. Três espaços antes, três espaços depois. Um vetor vezes um vetor. Isso aqui é um produto escalar que ele chama. Não pode tirar o ponto do match type. Tem que deixar o ponto certo mesmo. Três espaços antes, três espaços depois. Esse ponto aqui morre. Por que ele vai sair? Porque dois é um número. Tirei aquele ponto. Mas esse ponto aqui eu tenho que deixar. Três espaços antes, três espaços depois. E esse ponto aqui também fica. Está vendo? Aqui é vetor vezes vetor. Mesma coisa aqui embaixo. Vamos lá. Três espaços antes, três espaços depois. Esse ponto sai. Três espaços antes, três espaços depois. E aqui, Renato, vou tirar esse ponto. É, tira esse ponto. Não precisa não, ó. Três espaços antes, três espaços depois. Né? Três antes aqui, ó. Mais um antes. Esse ponto sai. Esse ponto fica, ó. Ah, Renato. E aqui embaixo, ó. Pronto, ó. Três espaços antes, três espaços depois. Esse ponto sai, ó. E esse ponto fica, ó. E aqui embaixo, Renato? Aqui embaixo, ó. O vetor está em módulo, ó. Está vendo esse sinal de módulo? Quando está em módulo, você não precisa deixar esse ponto aqui, não. Pode botar o ponto normal mesmo, entendeu? Tem que ser produto de vetores quando eles não estão em módulo. Aí, você vai ter que botar o ponto oficial mesmo da multiplicação. Aí, ó. Três espaços antes, três espaços depois, ó. Salvei aqui, ó. Olha aí como é que ficou a equação. Está vendo? Editado, ó. Beleza? Acho que deu para entender, né? Por exemplo, ó. Renato, pega uma equação dessa aqui, cara. E aí? O que é que eu faço, ó? Vou editar isso aqui para tu ver de novo, ó. Ó. Três espaços antes, três espaços depois. Beleza? Deixa aquele ponto de verdade mesmo, ó. Ó. Aqui, ó. Esse ponto deixa o certo. Três espaços antes, três espaços depois. Esse ponto morre, ó. Esse ponto aqui eu deixo, né, Renato? É, porque é o produto de um vetor por um vetor. Né, ó. Aí, esse ponto ali eu deixo. Três espaços antes, três espaços depois. Esse ponto deixa, né, ó. É, porque é um vetor vezes um vetor. Esse ponto deixa, ó. Três espaços antes, três espaços depois, ó. E aí, salvei aqui, tá vendo? Pronto. Foi só isso que ele pediu. Quando for produto de, né, quando for produto de um vetor vezes um vetor, tem que deixar o ponto correto. Mas quando for produto, né, de, né, que não for vetor vezes vetor, tu pode botar o ponto do próprio teclado mesmo, né? E se for um número vezes o vetor, aí tu tira até o produto, né? Não bota número, ponto nenhum, né? Pronto, Alex. Era só isso que ele pediu, né, pra corrigir, né? Além daquilo que eu tinha falado no vídeo anterior, ele pediu só essa ressalva. Quando for produto de vetor por vetor, tem que deixar o ponto oficial. Beleza? Obrigada. 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 Obrigado.